No lado da Paraíba, a senhora tem um acesso polêmico, e todo mundo fala assim, ai, quando eu te ligar, eu falei, eu não te dou muito de graça, e eu disse a minha mãe, porque se ela gosta de mim, ela pode. Eu ligo, é incrível. No dia que eu ganhar na minha carteira de carimbo, eu ganho a 50 centavos, graças a Deus. Então eu acho que o livro é difícil, sabe? Principalmente eu e o livro. Eu falei, eu estou aqui, formado na edição do livro, eu nunca procurei, talvez já esteja em mim, sou do analista, e eu me dou um prêmio, eu tenho uma gaveta lá na Cina, eu tenho um prêmio de 15 minutos. Então o seguinte, o meu ensaio é esse aqui. Agora eu vou fazer uma promoção, eu cheguei a levar o livro, vai levar o livro, eu apresentar junto, e vamos, e vamos, que é o livro, o livro Código do Barro. E, o quadrilzinho vai voltar. Temos também a presença do escritor, Irineu Baroni, italiano, um livro poetiza, que muito nos honra com a sua presença, que é uma pessoa comunicativa, expressiva e sobrevente, e na certeza que o seu livro lhe dará realmente essa alegria para vocês. Revolta-nos, então, uma palavra que lhe deu uma palavra. Eu preciso saber da minha centrova, onde é que está, os folhetos da minha centrova. Estava dentro de uma caixa. Te deram o que? Então vem para mim, rapidinho, rapidinho que tem que definir. Alguém falou dele. Onde está a poesia? Onde está a poesia? Vivemos numa época, podemos ver claramente o espirar do amor, da doação, da valorização do outro. O que? Você veio para o congresso. O que? O que? O que? Por favor. As poesias aqui escritas mostram a necessidade de voltarmos para dentro e entender nossas limitações. Nem há as vezes, um poeta com propriedade para muitas incertezas e a ansiedade de todo o seu humano e mostra nossa inconstância diante dos papéis que vivemos. Percebendo a necessidade de um evento com o levo. Em poetismo, percebemos a beleza do encontro com o ovo e a linda e metafônica mostra de ser mulher. Ao leitor, faça um convite, leia e se encante com este belíssimo trabalho de Lileu da Longe. A aplausos Eu amo o subredo do meu destino dos tremeiros que te ouviam mulher. Então convido vocês a conhecerem a poetisa. Quem conheceu poetisa até hoje gostou e tira o seu pressed não, como a Roger se falou, na realidade quando a gente vê, a gente sabe que alguém lia. E, a bobo disse, uma escritora disse pra mim, eu tenho o seu livro e de vez em quando eu paro, Chamo as minhas crianças para ler Para elas É 10 reais o autógrafo de graça No site ele é 25 Pessoal, também temos a presença Do César